Quando Passo Pela Rua Todo mundo gosta de mim Só você que não me liga Seu convencido do 779 Vou lhe contar Será que nem a minha mecha branca Você vai notar Eu que era indiferente Por sua causa mudei Estou igual a toda gente Até meio louca fiquei Falo alto, corro muito Ando até de lotação E você, seu figarista Não me dá sua atenção Seu anjo da guarda Deve ser meu inimigo Deve tê-lo prevenido De não falar comigo E tem razão Porque sofro De um mal do coração Hoje estou apaixonado E amanhã Não sinto nada Não sinto nada Não sinto nada Seu anjo da guarda E amanhã Seu anjo da guarda E amanhã Não sinto nada Não sinto nada Não sinto nada Não sinto nada Obrigado.